Eu acho que estamos muito mais perto de 1984 se virmos o futuro como uma perversidade, se virmos o futuro como uma tentativa de te controlo, de te controlar, de saber exatamente aquilo que tu queres e, acima de tudo, limitar-te à liberdade. E isso nunca sabemos exatamente quem é que vai dominar o mundo depois, não é? Aquilo que eu acho é que a obsessão é tão comercial nesta altura que todos nós, se calhar, ficaremos mais ou menos felizes com esta ideia de que poderemos ser consumidores de um certo futuro ou o futuro nos vai oferecer o consumo que nós vamos precisar. E isto também foi uma coisa que eu vi no outro documentário, é esta ideia de que seremos mais felizes por continuarmos a consumir, seremos mais felizes por continuarmos agarrados a estes aparelhos e a esta nova tecnologia. Ela realmente vai servir-nos para alguma coisa? Parcialmente vai servir. A ciência evoluiu muito, a medicina evoluiu muito, a saúde evoluiu muito, sem dúvida nenhuma por causa da tecnologia. Nós vivemos muito agarrados em ideias de conceito da felicidade. E aquilo que dizia, aliás, o documentário é, daqui a 60 anos, evidentemente, a nossa base será a mesma. Continuaremos a precisar do prazer, da ambição, do amor, do sexo, destas coisas absolutamente básicas que nos fazem ser humanos. Somos menos humanos agora que os nossos pais eram há 50 anos, que os nossos avós eram há 100 anos. Eu acho que não somos menos humanos. Somos mais arrogantes em relação a esta ideia de que podemos ser deuses ou super-homens ou temos mais capacidades. Vamos prolongar um bocadinho a vida e sabemos que isso vai acontecer, não há dúvida nenhuma. E neste momento, eu digo, com a idade que eu tenho agora, eu já tenho umas certas saudades do futuro, quer dizer, porque eu sei que há tanta coisa espetacular que vai acontecer e ao qual eu gostaria de ser espectador. E neste momento, eu já me fico admirado com este admirável mundo novo que nós temos testemunhado, porque eu digo-te mesmo, na nossa geração, não acredito que a geração anterior tenha tido tantas alterações para fazer na sua própria vida. Para nós, tem sido realmente muito complicado e muito desafiante, mas tem sido absolutamente espantoso. Portanto, eu vivo muito feliz com este mundo, com a forma como o mundo está a evoluir, porque tem sido positivo para a maior parte das pessoas. E aí